Se você não fingir, você pode se abrir comigo Honestamente, eu só quero te dizer que eu acertei Eu pulo quando te encontrei, acertei Eu sei a palavra que você deseja escutar Você é o segredo que eu vou desvendar, você acertou Eu pulo quando me encontrou, acertou Eu pulo quando me encontrou, então o nosso mundo virou Você ficou e a noite veio trazer a escuridão E aí então eu abri meu coração Você é a palavra que você deseja escutar Você é o segredo que eu vou desvendar, você acertou Eu pulo quando me encontrou, acertou Eu pulo quando me encontrou, então o nosso mundo virou Você ficou e a noite veio trazer a escuridão E aí então eu abri meu coração Eu pulo quando me encontrou... Eu pulo quando me encontrou, então eu vou desvendar, eu vou desvendar, eu vou desvendar, eu vou desvendar, eu vou desvendar... Gostei do seu pai, me tornei Gostei de um jeito como eu rolo com você Sinceramente você pode se abrir comigo Honestamente eu só quero te dizer Que eu acertei O pulo quando te encontrei, acertei Então, assim, eu vou, você me pôr E a noite veio, os camas eram escuridões E aí, então, eu abri meu coração E aí, então, eu vou, você me pôr E aí, então, eu vou, você me pôr